O senhor tem o apoio dele? Busca o apoio dele? Nenhum político desiste de nenhum apoio, sobretudo de um apoio de peso, como o apoio do prefeito da capital. Mas é evidente que eu não estou fazendo disso uma meta. Tudo pode acontecer e se acontecer será muito bom. O senhor busca um vice de Campina Grande, então? Eu acho que qualquer político que tenha o mínimo de juízo gostaria de ter um vice de Campina Grande. E nesse sentido, especula-se o nome do deputado Pedro? O deputado federal já disse isso várias vezes. Ele e o próprio Pedro, que é quem tomou essa decisão, também já reconheceu em várias ocasiões. Pedro, indegavelmente, faz um belo mandato, um mandato que tem repercutido não apenas na Paraíba, mas no Brasil inteiro, em teses.